Que legal, cara. Um abraço tudinho pra ir. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quem quiser acompanhar a nossa entrevista pode entrar lá no facebook.com.br Eu vou fazer o seguinte. Posso fazer isso? Posso abusar de você? Você pode quase tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o telefone, que é do Facebook, da Caio Bar, na mão do Léo. Se alguém tiver afim de fazer alguma pergunta, se ele tiver afim de responder, ele responde. Mas tem que entrar agora lá, gente. Facebook.com.br O Léo já está aqui, já vai dando oi pra galera. Fica à vontade. Não façam perguntas indecentes, porque está na hora do almoço. As pessoas podem passar mal. Fica à vontade. E aí, pessoal, tudo bem aí? Façam perguntas. Muito bem. O Léo está vindo aqui pra divulgar também, não só o CD que ele está trazendo. Mas você agora se transformou num cara multiplataformas, né? O cara escreve, o cara dá palestras, o cara é cantor. Mas, cara, eu já sei a resposta, mas... É, porque a resposta está na capa do livro. A grande arte de se reinventar. E é isso aí. A vida é isso, né? É, eu acho que é por aí. Você entender que todos os dias você tem que colocar uma roupa nova. Verdade. Vestir uma roupa nova, metaforicamente falando, né? Não só fisicamente falando. Mas é por aí, cara. Quando você adquire esse mindset, essa digital, você acordar e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu fiz ontem. Eu preciso me descobrir de uma outra forma. Eu quero fazer uma coisa diferente. Qual é a versão de hoje? Isso começa a fazer parte do seu DNA. Automaticamente você se comporta dessa forma. E tem um lance de autossuperação. Hoje você é melhor que ontem, né, cara? Tem essa parada, né? Exato. E isso fica muito forte, assim, na sua conduta, no seu comportamento, né? Hoje em dia eu consegui adquirir isso e me ajuda muito, cara. Mas onde foi que nasceu? Tipo, pô, eu sou um cantor já renomado. Tenho sucesso. Enfim, tenho um lado profissional super bem resolvido. Mas quero escrever. É que a vida passa a ficar vencida. E você tomar coisa vencida não funciona. Você experimentar coisas vencidas não funciona. Você sentar na poltrona do conforto é você dizer pra você mesmo que você venceu, né? Eu cheguei num momento da fama e do sucesso, que eu tinha conquistado tudo que eu tinha sonhado. E parece que eu tava assumindo que eu tava vencido e tá tudo certo. A vida era isso. Quando eu resolvi sair, tirar essa máscara, aí eu me desafiei de várias outras formas. Uma delas foi palestrando, escrevendo e outras coisas mais. Bem legais. Mas você falou num ponto, como é que a gente se organiza? Acho que é planejamento, cara. Organização, autogestão mesmo. Você tem um staff também que cuida de toda a família, né? Ah, eu tenho um escritório, o Grupo Sábios. Hoje eu tenho uma equipe de 30 pessoas que trabalham comigo. Que bacana. Entre pessoas que organizam shows, palestras. Prestam serviço. Tem o pessoal que faz televisão, tem o pessoal que faz rádio, imprensa. Eu tenho o pessoal que é de produção, tem o operacional, tem o financeiro. Eu tenho um escritório que cuida da minha carreira hoje, cara. Que legal. E tempo pra ficar com a molecada lá no sítio? Ah, eu tiro porque é uma das minhas prioridades, né? Isso é importante. Você tem que definir prioridades na vida. Você consegue com tanta loucura na vida, assim? Eu consigo. Não o tanto que eu gostaria. Porque depende do momento que você tá vivendo. Eu tô vivendo um momento de relançamento da minha carreira solo. Verdade. Intenso, né? Como se eu tivesse voltado lá no início do Vitor e Léo. E isso exige muita energia, muita presença, né? Mas eu procuro fazer do pouco tempo que eu tenho com eles intenso. Hoje eu tenho uma relação olho no olho. Brinco muito com eles. Eu me coloco na mesma esfera que eles estão ali. Se eles me contam o que estão ansiosos, eu conto das minhas ansiedades. Se eles me contam o que estão com medo, eu conto dos meus medos. Isso faz com que você se torne mais amigo. Você se torne mais próximo. Qualidade do tempo junto, né? É o que vale, né? Uma pergunta um pouquinho mais íntima. Responda se você quiser. Não é pesado. Depois, agora que você tá solteiro na praça, a mulherada tá mais abusada? Mais que não. Tipo, elas têm dado... Elas tão mais... Não, as mulheres... Porque eu já fui em vários shows de vocês, te pergunto, porque é um inferno. Às vezes você não consegue nem ouvir o que elas estão cantando. É um inferno. De tanta gritaria. Eu não acho que elas são abusadas. Eu acho que elas são verdadeiras. Isso é ótimo. Eu adoro... Graças a Deus que grito, né? Imagina se eu... É, que bom. Ainda bem que grito. É muito ótimo isso. Eu acho que... Eu recebo muitas mensagens, muitas cantadas, muitos nudes. E eu acho que isso faz parte do mundo atual. De eles também ou não? Hã? De eles também? De deles. Você falou que você falou. Você recebe também um nudes meio diferente dos meninos? Cara, se a gente quer... Essa parte... Se a gente quer, a gente recebe mais não. Essa parte... É, a gente recebe de tudo. O mundo hoje tá meio, né? Assim... Tá valendo quase tudo, né, cara? Então, assim... Eu sou homem, né? Sou homem e, assim... Eu vejo mais o nude das meninas, na verdade, no caso, né? Tá muito claro, né? Sempre quando eu converso com o pessoal aqui na rádio, eu gosto de fazer uma pergunta que acho que é bem legal. Como que é lidar com esse amor louco, Léo? Dos fãs de vocês? Do seu irmão e seu também? Como que é encontrar uma plateia com 20, 30 mil pessoas e falar, gente, é muito amor aqui reunido. Pessoas que adoram o meu trabalho, que me amam, que às vezes você não tem nem a possibilidade de ter um contato ali. Como que é você, como artista, lidar com isso ali? Cara, depende da forma como você enxerga, assim, a ótica que você coloca nisso, né? Eu entendo isso como uma forma de impactar vidas, por exemplo, né? A emoção que você gera na pessoa é que faz com que ela se comporte dessa forma com você e chega perto de você querendo te dar aquele abraço ou chorando, enfim. É o que você impacta na vida. Mas não é a coisa de você... Eu saio muito hoje em dia dessa coisa do ego, de você bancar o próprio ego, bancar a vaidade, de achar que eu sou o cara. Tá certo que em cima do palco você tem que ser o cara, mesmo que ninguém paga ingresso pra ver qualquer coisa. Mas saiu dali, cara... É, eu procuro não perder pra isso. Tem muito tempo. Isso é perigoso, já vivi isso. Então eu lido com muita tranquilidade. As pessoas chegam, me abordam nos shows, em todos os lugares. Eu desço, eu interajo, abraço, beijo. Como se fosse um ser humano que tá fazendo um trabalho, prestando um serviço, seja ele entretenimento ou emocional. Eu enxergo dessa forma e consigo praticar isso. E me faz muito bem. Me deixa mais leve, sabe? E é uma forma de receber aquilo que você passa, né? Você passa a coisa que faz o amor, então recebe o amor também. É uma moeda de troca, né? É uma troca, não tem como. Eu vivo dessa forma. Né? Agora, a gente tava falando do quão difícil é, né? Você tava falando assim, essa retomada da tua carreira solo, porque há muita cobrança da dupla Vitor e Léo, né? Cara, como é que tá essa pegada na tua vida agora? Cara, é um desafio enorme você se lançar no mercado. Depois de ter feito parte de uma grande marca, pela qual eu tenho enorme respeito e apreço com o Vitor e Léo, né? Enfim, um legado incrível. Acho que a gente tem coisas pra fazer pela frente ainda, uma turnê. Mas hoje eu tô focado na minha carreira e enfrentando os mesmos desafios, talvez um pouco mais fortes que eu enfrentei no início. Você falou que a cobrança, você acha que às vezes é mais complicado do que o comecinho lá, né? É, porque as pessoas vão sempre associar o Vitor e Léo, né? E tem a comparação, né? Tem ou não? Tem. E, cara, eu já não sou o Vitor e Léo. Eu não quero ser o Vitor e Léo também, porque eu tenho muito respeito. Especamente falando, eu tenho muito respeito com essa marca, claro. Eu não quero ser outro Vitor e Léo, eu quero ser o Léo. Eu quero construir a minha identidade, as minhas canções, a minha relação com as pessoas, a minha performance no palco. E se um dia o Vitor e Léo puder voltar, ótimo, volta como o Vitor e Léo. Mas é isso que eu penso. E os desafios são constantes, cara. Hoje tá te fazendo bem, tá sozinho, tá tocando a tua vida, tá tudo bacana, né? É um novo projeto, viajando sozinho, show solo, novas pessoas, um novo formato de show também, que vocês vão apresentar aqui em Curitiba também, né? É, o meu show hoje é bem diferente. Eu vou estar fazendo aqui dia 14 de março em Curitiba. Obrigado, Guaíra. Aliás, agradeço a vocês dos pais também, porque tá aqui divulgando e conversando com vocês. Mas eu convido todo mundo de Curitiba e região pra estar comigo. Eu vou apresentar pela primeira vez o meu show solo dia 14 de março no Teatro Guaíra. Vocês estão em um show completamente diferente, um show bem diferente do que era o Vitor e Léo. Eu hoje, ao mesmo tempo que eu canto um Elvis Presley, eu pego a viola e canto um Encheão Carreira e Padinho, que me tinou com o Alme Sater. Quer dizer, você vai pra vários... ...e já venho pra um Santos. Ou seja, aquela viagem. E já vou pro Zaneto Cristiano, Amarilha Mendonça. Legal, cara. E, pô, é isso, cara. O show é uma diversidade de estilos e a gente cria uma conexão muito legal com o público hoje. E isso é uma parte legal de tirar esse vínculo do Vitor e o Léo da Dupla, porque você pode viajar em tudo aquilo que você gosta de ouvir também, né, cara? Isso me dá uma liberdade maior, uma autonomia maior. E o único chato do show é que é muito pequeno, né? A gente faz um show normalmente aqui, dia 14, e deve tocar três horas aqui. Nossa, Deus abençoe, né? Bom, pra quem gosta vai ser uma delícia, né? Ou seja, por isso tem que ser no teatro. Exatamente. Vai ser show de bola, né? Exatamente. Léo, vamos fazer o seguinte. Bom, o dia do show vai ser dia 14 de março, Teatro Guaíra. Quem tiver afim de comprar o seu ingresso, provavelmente já tem no Disque Ingresso. Tem no Disque Ingresso. Quem quer descobrir o que ele canta, vai no show também. Porque eu acredito que vai ser bem legal, vai ser aquela loucura de sempre. Cara, vai ser muito legal poder voltar a Curitiba. É uma praça muito importante nessa minha nova jornada. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu já tô, assim, já tem tempo que eu já tô em cima do palco lá, assim, sabe? Imaginando as coisas, assim. Você já chegou a tocar no Guaíra aqui? Já, já tocando no Guaíra. Vou ter muito bacana. Eu gosto também. Muito legal. Bom, pra gente finalizar, eu vou virar a câmera aqui. Eu quero só que você... Mande abraço pra alguns ouvintes nossos que sabem só o nome da galera que tá aí. Pô, eu não enxergo, cara. Eu vou tentar. Lilian. A gente olhava, vamos mandar abraço aí pra uns 10. Meni Paz. Facebook.com.br Marince. Vivian. Luciane. Mara. Mas já tá meio de longe também. Vamos ver, não. Ingrid Souza. Simara. Célia Lúcia. Beijão pra vocês todos que estão aqui. Ângela. Gente, obrigado por estarem com a gente aqui. Dalton. Sônia Souza. Beijo pra vocês aí. A gente tá junto dia 14, né? Maravilha. Com certeza. Nós vamos fazer o seguinte, então. O livro do Léo tá ali. Ah, na minha mão, cara. Aliás, tem aqui, ó. Se autografa ele pra gente, Léo. Claro. Escolhe um ouvinte aí. Fala o nome dele. Você que vai escolher. Pô, é? Sete habilidades que podem mudar a sua vida. Isso aqui é importante. Qualquer pessoa pra ganhar o livro do Léo. Deixa eu ver quem é que vai colocar uma frase bem legal aqui agora. Quem tiver afim de ver aí. Vamos ver quem é que tá mais constante. Vai ganhar o livro, hein? Vai lá. Fala o nome que a gente depois entra em contato. Vamos lá, meu povo. Todo mundo participando. Não, ele tá escolhendo uma frase aqui. Pô, eu vou escolher aqui o Everton Silva. Everton Silva. Vamos lá, tá aqui. Vamos lá. Vai lá, pra você. Everton Silva tá aqui. Muito bem. Muito bem. Meu amigo Léo, muito, muito, muito obrigado. Das próximas vezes que você vier pra Curitiba, aqui é a tua casa, aqui é a sua rádio. Faça dela o que quiser. Ou quase tudo, pelo menos. Maravilha. Agora, obrigado. Eu que agradeço, cara. E, poxa, eu vou te ver de novo, viu? Você sabe que nós temos uma história muito longa com vocês. Verdade. Já viemos aqui, já vim solo. Quando o Silano falou que eu vim aqui, eu fiquei muito feliz. E ele falou, pô, Léo, o pessoal abriu pra você fazer ao vivo. Eu fico muito feliz e agradecido. Contem comigo pra vocês precisarem. Obrigado, Léo. Aliás. Vou dizer pra você, não é pra qualquer um, porque a gente... Você sabe que hoje eu tô entrevistando muito. Nas últimas entrevistas, Vitor e Léo, o amado Batista, que a gente ama de paixão. E agora você de novo. Pô, que honra, hein, gente? Verdade. Obrigado, Léo. Só para os gigantes da música. Obrigado, privilégio. A gente tá junto. Vamos ouvir a Nova I, o Wi-Fi do vizinho? O Wi-Fi do vizinho. Eita. Eu vivenciei isso aí. Essa história é minha, cara. Por que eu gravei essa música? Opa! Vamos lá. O Chaves aqui é a programação da Caiba. Abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu. Pessoal, Caio Baifim. Obrigado. Boa. Boa, Léo. Obrigado, Léo. Achei de bola, Léo. Obrigado, obrigado. Cê tô. Como cê? Não divido. Obrigado, eu sou meu. É, viu? Só mandar um outro abracinho pra galera lá do Facebook. Beijo, gente. Obrigado por estarem com a gente aqui, Caio Baifim. Boa. Tudo nosso. É isso aí. Grande Léo Chaves. Abraço, gente. Valeu.